A dança contemporânea é uma possibilidade de pensar a partir do corpo e de elaborar um trabalho artístico a partir de um corpo em movimento. Ou de um corpo que se move, pode ser muito, pode ser pouco, mas acho que é isso, é pensar a partir do corpo. A dança contemporânea é um corpo que se movilizar, mas é um corpo que se movilizar, mas é um corpo que se movilizar, mas é um corpo que se movilizar, Vamos lá. Vamos lá.